Fala aí pessoal, aqui é o Sightseeingame e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio de Carros Racerama E sim, vamos retomar o jogo exatamente do ponto onde nós paramos Neste exato momento deste lugar que eu gosto muito de começar os nossos vídeos Que na verdade é onde o jogo me coloca né Bom pessoal, é o seguinte, vamos dar continuidade então Vou fazer aqui, se possível, dois eventos deste jogo Um evento da história, que são aqueles eventos de estrela E depois vou procurar um desses eventos aqui, que são bolinhas brancas Que ainda faltam serem feitos, beleza? Então vou procurar aqui, enquanto isso vou dando uma volta E enquanto eu vou pegando aqui os raios de Cachau Eu peço que desde já, você deixe o seu like, compartilhe este vídeo Porque isso nos ajuda bastante Todas as vezes que você é o lag, olha o lag Toda vez que você deixa o like aqui, que você comenta, que você compartilha Isso ajuda o Youtube a recomendar melhor o nosso canal À medida que pessoas forem procurando conteúdos parecidos Ou o nosso próprio conteúdo, ou conteúdos parecidos Com o que a gente grava aqui, beleza galera? Então, por isso é muito importante quando você interage com o vídeo Eu conto com o apoio de vocês Vamos nessa então galera, eu vou curvar pra cá Porque o evento de estrela aqui pisca E chamando pra ele, venha, venha, venha Está ali agora, mais adiante Eu vou em encontro dele, beleza? Vou pegar aqui mais um raiozinho de Cachau Tem algumas partes do jogo que o lag é muito forte É muito grande Mas, a gente está sobrevivendo aqui em alguns episódios Já se eu não estou enganado Esse deve ser o quarto episódio Então, eu não sei Eu acho que é o... Sai, vai lá Eu tive que bater em você Você me fechou aqui, o que eu posso fazer? Então, é o seguinte Cheguei aqui no evento da estrela Que é o evento da história Vamos clicar nele aqui, vamos ver Hudson Studs to Run Race again Blá, blá, blá Eu não sei Eu não entendi nada que vai ser feito aqui Ai, ai, ai Mas eu estou vendo que o Doc está aqui Tem um outro carro que é aluno do Doc e eu Uai, será que eu vou ter que correr contra o Doc? É isso mesmo, galera É isso mesmo Vou correr contra o meu professor Contra o meu mestre Quem diria Vamos nessa então Tem um carrinho verde ali que é um intruso Provavelmente ele é aluno do Tchick Hicks Mas, eu larguei muito mal aqui Eu larguei e fiquei para trás Eu estava desconcentrado enquanto todo mundo disparou Vai ser uma corrida bem complicada Principalmente porque o professor está aqui E como ganhar do professor? Não que não seja possível ganhar dele Mas, imagine a seguinte situação Supondo que o Relâmpago McQueen, no caso eu Ganhe do Doc nessa corrida Ganhe do professor O que ele vai fazer? Ele vai me deixar de castigo Ele vai me dar uma nota baixa Ele vai me reprovar Então, eu tenho que ficar nessa situação agora bem complicada Ao mesmo tempo que ele quer que eu desempenha bem o meu papel como aluno E nessa corrida Eu também fico em uma situação que eu não posso ultrapassar o meu professor Mas, eu não quero nem saber Eu vou partir para cima Estou brigando aqui Porque, por enquanto, eu sou o último colocado aqui Estou atrás até do aluno do Tchick Hicks Olha que coisa Por enquanto está O Doc na frente O aluno do Tchick Hicks em segundo E o aluno do Doc em terceiro E eu sou o quarto Está assim agora Mas, vai mudar isso daqui a pouco Porque eu estou despejando potência com o meu turbo Mas, enfrentando também os lags por aqui Vou passar o aluno do Doc Você não me atrapalha não Olha, a briga ficou bonita aqui A briga ficou bonita Porque eles não querem deixar o McQueen passar Ninguém quer deixar o McQueen vencer Olha, agora eu passei Meio que não Ai, gente Eu nunca me canso de ficar ouvindo essa voz do Doc Robotizada e meio de câmera lenta Bom, galera Passei ali aquele aluno do Doc Agora eu vou passar o aluno do Tchick Hicks Foi difícil passar aquele carro em azul Mas, eu deixei ele para trás O Doc está lá brigando Eu não posso deixar acontecer uma coisa dessa Eu não posso deixar o aluno do Tchick Hicks Dar um calor no meu amigo Doc Meu professor Doc Meu mestre Não pode Vamos lá, acelerando aqui Curvando bonito para cá Estou despejando potência mesmo Quero nem saber Bati um pouquinho Mas isso não é nada Porque eu estou Eu estou bem aqui Mais uma volta É a última já Gente, gente Já está quase acabando A última volta aqui Vou passar agora Vou passar agora Já deixei o aluno do Tchick para trás Já deixei o aluno do Tchick para trás agora Tchau Doc Tchau Doc Lamento Está bonita a briga Eu acho que o Doc ficou para trás Bateu Coitado dele Mas é corrida Ele quer que eu vença Ele perdeu várias posições Acabou para terceiro lugar Está atrás até do aluno do Tchick Que é bem ruim Não pode acontecer isso Fizeram alguma coisa com o Doc Atrapalharam a corrida do Doc Esses alunos Maldosos Vamos lá Mas eu Ganhei Desculpa Desculpa Mas eu ganhei E o Doc foi o terceiro Eu acho Desbloqueamos Três novos eventos Aqui pessoal Que é bem bacana Três novos eventos Desbloqueados Ficou Eu em primeiro Com o aluno do Tchick Em segundo O Doc foi o terceiro E o outro aluno do Doc Foi o último colocado O quarto colocado Vamos salvar aqui No nosso Memory Card Virtual Ok No Hall da Fama também Show Apertar aqui Aí Está salvando agora No mem Falha Esse aqui no Hall da Fama Falha Mas não tem problema não O importante é que o save Fica registrado E aí a gente está podendo Voltar sempre do ponto Onde a gente para Maravilha O nosso próximo evento É Vá ver o Mac Vá ver o Mac É A gente precisa encontrar O Mac É assim Bom Mas eu não vou fazer Esse evento agora Galera Nós já fizemos aqui Mais um evento da história Desbloqueou outro evento Que está aqui dentro A estrelinha Já vi aqui pelo minimapa Mas é assim Eu vou procurar agora Um evento dessas bolinhas Brancas Nós fizemos um No episódio passado Nós fizemos um no episódio passado Que foi o da fotografia Vocês se lembram né O McQueen fez um salto bonito A foto não saiu lá Essas coisas não Mas deu certo A gente conseguiu avançar também Nessa missão que é secundária E aí a gente então Agora vai procurar Uma outra missão secundária Para a gente poder fazer E aí sim concluir O episódio de hoje De Racer Rumble Deixa eu só ver por aqui Acho que seguindo por aqui Eu vou encontrar Uma bolinha branca Para a gente poder fazer O evento Vamos ver qual será Eu não quero fazer de foto De novo Vou fazer diferente Aqui é lag total Aqui é lag sem dó Bom Vamos lá galera Peguei mais um raiozinho De catear um mil pontinhos Para cá Chegando ali na frente Deve ter uma curva né Deve ter uma entrada Para cá Ou os eventos Já estão logo ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha lá Tem algumas entradas Que a gente pode fazer Mas tem um evento ali De bolinha branca Logo a frente Que é o que eu vou fazer Ali Beleza Eu vou chegar nele então galera Vamos ver O que que nos espera aqui É um controle Parece de carrinho De controle remoto Eu não sei o que que é Esse evento não Vamos ler Vamos ler Auto cross 1 Ai Eu só entendi o jump Ali no final Gente vamos melhorar Esse inglês aí Hein ó Eu preciso chegar Na linha de chegada O mais rápido possível Ah sei como é que é Eu sei como é que é Isso aqui Pay close e atente Estejam bem atentos O que que acontece Eu tenho que chegar Na linha de chegada Na bandeirada final No menor tempo possível Porém É uma corrida Que eu não posso Encostar em nada Não posso encostar Nos cones E nem nas muretas Porque cada vez Que eu encostar É uma penalidade Que dá Penaliza O relâmpago Em alguns segundos E aí depois Vai ter que somar O tempo final Ó Tô indo bem Brincou Tô desacelerando Aqui em alguns momentos Ó já que chegou Fiz em 22 segundos 22 segundos Muito rápido Será que vai ter outra? Será que vai ter A segunda rodada? Tipo rodada né Será que vai ter a segunda? Não ó Já tô salvando aqui Que coisa hein Já tô salvando Ué Será que vai ter outra Depois do save? Vamos ver Só esperar sair aqui Eu não tive É Penalidade nenhuma Não Tá mandando eu ir lá Ver o Mac De novo ó Vá ver o Mac Go see Mac Isso aí eu sei Eu sei inglês Eu sei falar É galera Não teve outra rodada não A gente simplesmente Fez 22 segundos Foi o tempo Que nós gastamos Pra fazer Aquela corrida ali Chegar até na linha de chegada Sem maiores faltas Nem penalidades Mas tá tranquilo Já fizemos Cumprimos esse evento Agora sim Eu vou voltar Pra aquele ponto Onde nós Começamos Esse episódio Eu acho muito legal Começar ali E terminar ali também Então A gente vai se dirigir Até ali Essa série galera De Carros Racerama É uma série que vocês Também curtem bastante Na verdade Eu não me canso de falar Nós temos várias séries Ativas aqui no canal Carros 2 Carros 3 Carros Racerama Carros Matter National Championship Também São várias playlists Que você pode encontrar Forza Horizon 4 Com carros personalizados Da Disney Forza Horizon 3 Também Personalizados Com carros da Disney Tem o Forza Motorsports Disney Infinity Agora Enfim Tem bastante séries Ativas aqui no canal E você pode Escolher aquela Que você gostar mais Bloqueamos 2 2 novas coisas Aqui Deu tempo Porque mudou rápido É Então vocês podem escolher Os vídeos que mais agradam vocês Ou podem assistir Todos também no canal Isso ajuda Muita gente aqui Olha só Marquinha é radical Tá chegando já galera Naquele ponto Onde nós começamos o vídeo E aí é o seguinte Eu peço que desde já Você deixe o seu like Que você compartilhe esse vídeo Que você nos ajude Comentando Recomendando o nosso canal Falando dele para os seus amigos Até a gravação desse vídeo Nós estávamos na casa Dos 700 e poucos inscritos Eu acho Que é isso Temos uma meta Até o final do ano Não sei se a gente vai conseguir cumprir Mas estamos trabalhando bastante Para isso E por isso eu conto muito Com a participação de todos vocês Vamos encerrar então o vídeo Com esse visual maravilhoso Se você gostou Deixe o seu like E compartilhe A gente vai se ver Muito, muito em breve Um grande abraço a todos E eu fui Até a próxima pessoal Tchau